Olá meus amores sejam todos bem-vindos hoje eu quero compartilhar com vocês a receita de uma moqueca de peixe e de um pirão super fácil e muito delicioso eu tô passando o dia aqui com uma amiga ela estava fazendo este prato eu achei muito lindo fácil de fazer então eu pedi para ela para eu poder gravar e trazer para vocês que é a receita da minha amiga do Banira enquanto ela prepara esta maravilha de receita eu vou mostrando todo passo a passo para vocês meus amores presta bastante atenção no vídeo porque ela é muito ligeirinha e no final deste vídeo gostando da receita da minha amiga deixe seu like se inscreva no canal e ative o Sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha agora vamos aprender e o peixe que ela está usando é a curvina ela já está bem limpinha cortada em pedaços grandes e foi temperada só com sal e esses são os ingredientes que a gente vai precisar para preparar a nossa moqueca dois tomates um pimentão vermelho um pimentão verde um maço de coentro cebola e se tiver algum ingrediente aqui que você não gosta não coloque tá bom é o tempero da minha amiga e quando você for fazer na sua casa escolha só o que você gosta e eu esqueci de falar para vocês apesar da gente ter temperado o nosso peixe só com sal você pode temperar com os outros ingredientes da sua preferência e também vamos precisar aqui de tempero baiano e colorau para começar a receita você vai colocar um fiozinho de óleo e seis dentes de alho na panela assim que querer começar a fritar já pode colocar o tomate e em seguida os pimentões e calma aí só um minutinho que a minha amiga gosta de ir picando e já colocando na panela e é tudo muito rápido olha só que receita linda pessoal em seguida ela já foi cortando toda aquela cebola em pedaços grandes mesmo porque aqui a gente gosta de sentir os pedaços dos ingredientes eu sou apaixonada por peixe cozido pessoal nem me fale amo demais me fala aí nos comentários se você também apaixonado por peixe cozido ai nós que somos do norte gostamos muito de coentro então aqui a gente usa bastante coentro e essa daqui é das minhas olha só que coisa mais linda e ela tá me falando aqui que para soltar aquele cheirinho bem gostoso tem que picar ele bem pequenininho antes de colocar o coentro uma porção aí do tempero baiano e três pimentas malaguetas essa pimentinha é a gosto na sua casa caso você não goste não coloque é porque aqui todo mundo é apaixonado por pimenta e agora para dar aquela corzinha maravilhosa uma porção do colorau agora é só misturar todos esses ingredientes antes de colocar o coentro e assim que ele der uma leve misturada e murchadas aí sim ela está dando outra picada aqui no coentro aí sim ela já veio colocando ele todo de uma vez na panela agora a gente vai usar 500 ml de leite de coco ela tá falando que prefere o coco fruta mas como a gente não achou então vai esse daqui mesmo o leite de coco industrializado dá uma leve misturada colocou um pouquinho de água aqui para não perder nada né e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e é só isso pessoal misturo e antes de começar a ferver já pode colocar o peixe arruma ele aí um ao lado do outro para ele não se quebrar quando estiver cozinhando e ela tá me falando aqui que você também pode fazer esse processo com camarão ou qualquer outro tipo de peixe não precisa ser a curvina que a gente está usando aqui a gente colocou o rabo a cabeça a gente aproveitou 100% do peixe e a gente não vai misturar apenas dar uma leve apertadinha até ele começar a ferver agora sim deixei ele fervendo por cinco minutinhos e agora é hora de virar os pedaços com muita calma para não quebrar porque o peixe ele é muito delicado vocês sabem agora vou tampar novamente e vou deixar ferver por mais cinco minutinhos você fica vigiando tá para o seu peixe não se quebrar e agora que o peixe ficou pronto a minha amiga tirou todo o caldo desse peixe colocou em uma panela separada aqui do lado completou com mais um pouco de água e mais um pouquinho de sal mistura e desliga o fogo para preparar o pirão e como cada um cozinha de uma maneira diferente ela desliga o fogo para poder colocar a farinha de mandioca até ficar na consistência que você desejar aqui a gente gosta de um pirão mais mais grossinho então a gente colocou aproximadamente 250 gramas da farinha de mandioca grossa até ficar nessa consistência aí sim ela ligou o fogo e agora vai mexer e desligar até ficar nessa consistência e olha só que pirão mais lindo que vocês acabaram de aprender aqui no meu canal e o peixe tá aqui do outro lado e agora que chegamos aqui no final da receita e o nosso prato já está pronto olha que pirão mais lindo pessoal e o cheirinho vocês não podem imaginar o peixe também está maravilhoso eu vou ficar aqui me deliciano e passando também para agradecer a minha amiga Dubanira por tanto carinho e amor com que ela fez essa receita e deixou eu gravar este vídeo para trazer aqui no meu canal um prato diferente para todos vocês Obrigada e até logo E aí E aí E aí